Ah, então nós vamos fazer um teste. Eu falo, gente, porque o sabão em pó é maravilhoso. Vamos ver se ele espuma mesmo? Vamos ver se ele funciona realmente? Pega uma vasilhinha lá. Deixa eu pegar o vasilhinho, vou fazer aqui o sabão em pó. Enquanto você começa com ele. Pessoal, é muito barato de fazer, muito econômico, tá? Vou pegar para fazer esse sabão em pó aqui. Vamos fazer numa live para poder passar para vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Olha, nós temos mais de 700, quase mil vídeos já aí na mídia vizinhos, né? Nos parceiros aí, na mídia vizinha. Você pode ir lá na bíblia, você vai encontrar quase mil vídeos ensinando muitas receitas gratuitas, tá? Muitas receitas gratuitas. Coloquei pouca água, né? É, ainda assim, pegar um pano, né? Para poder fazer um teste. Para ver se realmente ele espuma, se limpa realmente, você vai ver o nosso sabão em pó profissional, tá? Esse aqui, pessoal, não foi nada ralado, não, tá? É realmente feito com, inclusive, o metacilicato aqui dele também, né? Com poderoso limpador. Metacilicato, tripolifosfato de soja, boráquias, né? O ácido sulfônico, o nosso corante mega concentrado, um para mil, que no caso é o azul, lauril. Tudo tem aqui nesse nosso... É muito grande, né? Realmente fantástico. Se tivesse um menorzinho, mas pode ser esse aí. Não tem, mas tem pouca água aí, ó. Deixa eu pôr mais água aí, peraí. Não põe aí, não. Aqui você tem que ensinar também o povo. Casa do Sabão, passando conhecimento, tá? Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Vai lá, na bio, vai na nossa mídia vizinha lá para você conhecer mais sobre o nosso trabalho. Compartilha, ó, não esquece não, na telinha aí, tec, 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 na telinha, compartilha. Quanto mais você compartilha, quanto mais tec, tec tem aí, mais... Ó, vou colocar um pouquinho só, tá, pessoal? Vou colocar aqui umas 10 gramas apenas. Espera um pouquinho. 10 gramas apenas. Deixa eu ver também, né, que eu gosto. Cadê o pano? Tá aqui no meu ombro. Cadê o pano? Ah, tá. Ó, vou colocar aqui, ó, bem pouquinho, umas 10 gramas apenas, ó. Coloca na água primeiro, né? Isso. Ó, vou espalhar aqui na água. Ó, umas 10 graminhas só, pessoal, ó. Dá um mexidinho aí daqui. Vamos ver se ele espuma mesmo? Vamos ver se causa realmente espuma? Você vai ver que espuma que esse sabão não faz, pessoal. Olha só o que você vê. Vou dar um pouco de esfregada, que você vai ver o quanto a espuma que esse sabão faz e ele realmente alveja, viu? Ele é um poderoso alvejante. Lava roupa todo dia, que alegria. Minha esposa trouxe de propósito, não poder lavar o panela pra deixar limpo. Acho que ela pegou lá no fogão, hein? Olha só, pessoal. Ela fala assim pra mim, ó, bem, você fez o clorogel? Eu falo, fiz, meu amor. Então testa lá pra ver se funciona mesmo. Vai lá no banheiro. Aí eu testo no banheiro e deixo o banheiro limpinho pra ela. Meu bem, você fez o limpa-piso? Eu sou esperta mesmo, né? Você fez o limpa-piso, meu bem? Eu fiz o limpa-piso. Então vamos ver. Passa lá no corredor, lá, pra ver se limpa realmente. Olha o tanto de espuma que faz, gente. Olha só, as 10 graminhas só que eu coloquei ali. Olha isso, ó. Ele rende demais. A vasilha aqui tá bem pequena, não dá pra balançar muito pra esfregar. Mas daí você vê aqui o quanto que ele espuma. Olha isso, ó. E foi quantas graminhas? Coloquei umas 10 gramas só. Olha isso. E limpa demais, pessoal. E o cheiro? Você sentiu o cheirinho gostoso, meu bem? Tá. A gente usa aqui a essência da Omo. A essência da Omo. É uma essência hidrossolúvel, 1 para 200, tá? Realmente, ó. Gente, é muito bom, né? Olha isso. Eu acho que eu vou fazer uma vibe com a Anahel, o que você acha? Oh, oh, oh!